Tá verde, rapaziada? É porque tá gravando! Sejam todos sempre bem-vindos a mais uma nova gameplay aqui no canal. Hoje a gente vai aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui o escapamento do Nissan Motor Original. Eu vou mostrar pra vocês. A gente vai fazer os testes na rodovia. Meu irmão é contra, mas eu resolvi fazer pra ver só, né, como vai ficar. Vou fazer com o Nissan e o Mazda. Os dois carros potentes que tem aí dentro do jogo. Vamos ver qual pega mais velocidade, qual é o motor que mais responde a aceleração aqui do look. Vamos fazer, começar primeiro com o Nissan. E depois vamos com o Mazda. Obrigado aos novos inscritos. Valeu, rapaziada. Vamos lá. Pra game. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos dar um torque agora de velocidade aqui no carro, agora para ver, para pegar mais velocidade. O motor está, me parece meio amarrado, mas puxa muito, né? Como todo mundo sabe, o Mazda é feroz, né? Mas vamos dar um torque de velocidade agora para ver como vai ficar. Vamos agora para ver como vai ficar. Vamos lá. 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 Vamos lá.